Música Estamos aqui no primeiro dia do Expo Fórum de Marketing Digital O evento começou hoje, teve uma manhã super intensa aí com quatro palcos simultâneos Rolou super bem os temas diferentes E a gente acabou de ter a palestra aqui do Gabriel Araújo Falando um pouco de PR, de tecnologia E isso muito interessa pra gente Porque é muito fácil falar de marketing digital sem a tecnologia Porque o pessoal de comunicação, de marketing, de publicidade Não estão acostumados com a tecnologia Pessoal mais antigo, claro Não estão acostumados com a tecnologia se envolver no marketing Não estão acostumados a trabalhar com números Tem que aprender um pouco mais de tecnologia E hoje a tecnologia, o marketing não vive sem a tecnologia Queria entender um pouquinho aqui o que você falou agora no palco E qual a sua visão sobre isso? Eu acho que hoje, nada do que a gente faz, a gente faz sem usar dados Então isso parte de que? Parte de um sistema que a gente desenvolveu dentro da agência Usando APIs de outros softwares internacionais São super relevantes de monitoramento Pra gente conseguir ser data driven em tudo que a gente faz Então nenhuma campanha hoje que a gente vai criar, vai colocar na rua Ela não tem essa análise de dados Então do nosso lado a gente tem usado muito mais a tecnologia pra isso De que maneira eu tenho uma ferramenta que ela é suficiente pra me fornecer os melhores dados Pra que eu possa iniciar uma criação a partir de um território que ninguém tá olhando pra ele Então assim, a gente usa basicamente hoje dessa maneira E também entender que a tecnologia nem sempre é high tech A gente fez um case esse ano Onde a gente criou uma coleção de livros Que todas as páginas desse livro tem repelente E a gente usou o que? Nanotecnologia pra fazer isso Então é uma outra parte de ser inovador Só que sem ser high tech Então de que maneira a gente consegue olhar pra inovação E entender que inovação é uma coisa que A inovação é algo que ninguém fez ainda E é olhar pra algo que já foi feito e fazer de outro jeito Muito boa definição Muito boa definição também E como o mercado em geral tá se transformando? E eu queria saber de você, por favor, se você puder Dos dois lados Como a indústria tá se transformando Como as empresas do setor estão se adaptando E do outro lado, como que o mercado em si As empresas que compram essa tecnologia Que compram os anunciantes, os e-commerces E todo esse mercado que a gente tem Tá preparado, estão preparados já pra isso Eles falam a mesma língua, né? Então eu queria ver os dois lados do balcão, sua opinião Bom, eu acho que assim, primeira coisa As agências, elas têm se preparado cada vez mais Acho que o movimento digital no Brasil Começou uns 15 anos atrás Quando todo mundo tentou entender O que que raios era a internet, né? E como usar isso a favor das marcas De lá pra cá, assim, há 6 anos atrás Não existia nenhuma agência mobile Hoje a gente já nem fala mais de agências mobile Por quê? Porque as plataformas estão caindo Então hoje as agências, elas Mais do que tudo, elas são agências criativas Que estão entendendo a tecnologia Como uma forma de fazer a agência ser melhor É a base, né? É a base, vamos tentar ter essa base tecnológica Pra embasar o que a gente tá fazendo E pra desenvolver o que a gente precisa Do lado do cliente, a gente fala muito mais De tecnologia mais focado no uso de mídia programática Que hoje você vê vários clientes Internalizando a compra de mídia E vários clientes pedindo uma análise Mais profunda de BI relacionada ao tipo de mídia Que ele quer fazer Então acho que hoje já existe uma integração É um mercado em evolução Então daqui a pouco vai surgir uma nova tecnologia Que a gente vai poder se apropriar Na minha opinião, a gente não pode usar a tecnologia como ideia É a primeira ideia e de que forma a tecnologia vai ser necessária E vai influir de maneira que essa ideia fique melhor A tecnologia nunca pode ser a ideia Bom, bom, muito bom Agora pra gente fechar aqui Queria saber lá no futuro Vamos ter um pouco de bola de cristal aqui De brincadeira Mas o que você imagina que esse mercado Tá se transformando, né? Porque no meio de tudo isso Quer dizer, quando a gente começou a falar de mídia programática Ele era uma mídia Uma automatização da mídia Não era só a mídia programática Hoje a gente vê de verdade a mídia programática A mídia sendo baseada em dados Pra ela poder ser programática Além da automação, claro Mas e a evolução disso? Vocês têm alguma previsão? Enxergam? Vê o que tá acontecendo lá fora? É assim, no painel que a gente fez agora O Gordilho falou uma coisa muito inteligente Ele falou assim, legal A mídia programática, ela te leva Até a porta da casa da pessoa e toca a campainha Só que quando ela olhar no olho mágico Ela tem que ter uma boa informação pra abrir a porta Essa boa informação, ela tá sempre relacionada à ideia Quando a gente pensar no futuro A gente vai ter muitas coisas automatizadas Mas o brilho criativo Dificilmente ele vai vir de um sistema que não permite erro A criação, ela permite erro Você tem que errar pra aprender e pra poder acertar mais O que a tecnologia te fornece É a maior quantidade possível de dados Pra você errar menos Então assim, o brilho criativo O insight Ou fazer, entender o movimento cultural Porque hoje, quando você começa a olhar pras campanhas E ver que as pessoas estão usando o SkipEdge É porque a campanha é ruim Então de que maneira eu vou entender o movimento cultural De um nicho específico e falar com ele Da maneira certa, na hora certa? Acho que tá faltando um pouco mais disso na propaganda Não só digital, mas no geral Entendi, e o ser humano não vai ser substituído Pelo menos por enquanto Pelas máquinas aí Pela tecnologia Muito bom Gabriel, obrigado pela sua presença Estamos aí, continue assistindo os outros vídeos do Expo Fórum de Marketing Digital 2017 Obrigado mais uma vez Obrigado mais uma vez